Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Aplausos, rei dos reis, seguros, seguros Bem-vindos a Cadeus Temos em nós uma reunião especial E para nós aqui, o dia que nós clamamos, intercedemos A forma dos lares Que Deus opera, Deus faz coisas lindas Eu fiz campanhas esses dias Fora da igreja, em São Mateus Foi bonito, foi um pedacinho do céu lá Como é que Deus se manifestou Como é que Deus operou Foram grandes operações de Deus E à noite, naquele mesmo dia Eu fui lá para a igreja, foi segunda-feira passada Agora, segunda-feira passada agora Aí na noite Eu fui lá para a igreja de Sorocaba Linda a igreja, hein? Parabéns pessoal de Sorocaba, está com uma igreja linda Onde era uma sede do Bradesco Hoje uma sede da Igreja da Graça Muito mais no centro do centro de Sorocaba Na São Bento, 171 Praticamente em frente à praça ali E foi lindo como é que Deus se manifestou Eu vou fazer novas reuniões Segunda-feira é Guaianazes Que eu vou estar ali na Otelo Augusto Ribeiro 459 Ali onde que é 459, 549 Ele é onde que Deus tem operado bastante Mas eu tenho o pastor Márcio que está lá E eu vou estar lá na segunda-feira Às 9 horas da manhã E no outro dia, no dia seguinte Na Mário Alves 37 Na Caixa d'água No Pedro Nunes Que Deus também vai operar No Emiliano Matarazzo Mário Alves 37 São reuniões de poder Aí tem mais de 29 Eu vou fazer a Igreja da Graça Do Capão Redondo O Campo de Fora Está de Tapecerica 3557 Também 9 horas da manhã E essas reuniões Deus tem operado bastante Agora eu queria a sua atenção Que quantas pessoas Elas começam bem na fé Depois se afastam Por quê? Carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 2 Carta de Paulo aos Colossenses Capítulo é o 2 Você tem Filipenses Depois tem Colossenses Carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 2 Porque quero que saibais Quão grande combate Tenho por vós E pelos que estão em Laodiceia E por quantos não viram O meu rosto em carne Você não sabe como é que tem gente Combatendo por você Eu não cheguei na igreja por acaso Você não chegou na igreja por acaso Nós chegamos Porque houve um combate Muito grande Para chegarmos nesse lugar Mas eu estava pensando O missionário falava Que quando Nos anos 70 ainda Final dos anos 70 Ele ia lá para o Rio Centro Alugar no Rio de Janeiro Para uma inconstrução lá ainda Para eu orar Interceder pelos pedidos de oração E eu pensei Se Jesus Quantas vezes O meu nome estava ali Não é verdade? E ele combateu por mim Ele e outros pastores E eu nem sabia Que eles estavam combatendo por mim E as vezes tem pessoas Que nós nem identificamos É um vizinho Que é um crente Que a ver Nem íamos muito com a cara dele Na verdade Um colega de trabalho As vezes um colega de escola Ou mãe de um colega Que começa a interceder Eu lembro da dona Fani Dona Fani era mãe Lembro da mãe de um amigo Chamado João Eram três irmãos João O Carlos E o Paulo E um dia Eu fui na casa dela Véspera de Natal O dia de Natal É assim É época de Natal E ela disse assim Ela falou Tostão Meu apelido era Tostão Não é porque eu era bom de bola Não é por causa da testa Que é grande mesmo E era Tostão Aparecido um grande jogador de futebol Um dos maiores que teve aí Doutor hoje Um médico E ele falou assim Ela falou assim Ô Tostão Eu guardei esse vinho aqui Para você E para o João Aí ela me deu um copo de vinho Um copo de vinho Para mim e para o João Vinho entre astros E eu tomei aquele vinho Ela falou assim Ah Tostão Esse vinho aqui É lá da minha igreja Era a igreja da graça já Era a igreja da graça Lá no Cine Guadalupe Antigo Cine Guadalupe E que ela então Frequentava lá Era o comecinho da igreja E ela disse assim Eu trouxe esse vinho Lá da minha igreja Para você Guardei para você E para o João Aí eu bebi um copão Bem gelado Eu bebi Mas a igreja já estava no décimo O dela já tinha vivido vários E eu falei Dona Fani É docinho esse vinho Docinho E na dela Suco de uva Quer dizer Mas a alegria dela Quer dizer Ela combateu por mim Ela lembrou de mim E do João O João era o filho dela Ela disse Olha eu trouxe esse vinho Lá da minha igreja Para você e para o João Aí bebendo aquele negócio Aquele copão duplo Aí bebemos Eu e o João E eu falei Vinho docinho Não é Dona Fani Docinho esse vinho Nem sabe Depois Porque eu fiquei sabendo Que era suco de uva Mas por quê Então você está aqui Você chegou aqui Porque alguém combateu por você Alguém lutou por você Em oração Repito Talvez você nem vai conhecer a pessoa Só na eternidade Que você vai conhecê-la Alguém que orou Alguém que intercedeu Alguém que chorou Os pés do sol por você Repito Às vezes até alguém Que você nem gostava Que você não ia nem Com a cara daquela pessoa No trabalho Na vizinhança Na família do marido Na família da esposa Na família do pai Na família da mãe Então as pessoas se combatem Aí vamos continuar Que se não paramos aqui Para que os seus corações Sejam consolados E sejam unidos Em amor E enriquecidos Da plenitude Da inteligência Para conhecimento Do mistério De Deus Cristo Aí é bonito Porque agora O Paulo está falando Entenda bem Aos colossenses Que são pessoas Entenda que Que geram salvas Então nós temos que combater Não só pelos que estão fora Os que estão no álcool Os que estão nas drogas Os que estão na vida errada Mas nós temos que combater Também por aqueles Que já estão na igreja Que já conhecem a Jesus Que estão servindo a Jesus Que estão seguindo ao Senhor Mas eles precisam de que? Eles precisam de ser enriquecidos Que eles estejam Que sejam consolados E unidos em amor E enriquecidos Da plenitude Da inteligência Meu Deus Quanta coisa Bonita Olha aqui Vamos ver Isso aqui é muito lindo Estejam unidos Em amor E enriquecidos Da plenitude Da inteligência Para conhecimento Do mistério De Deus Cristo Então nós temos Que descobrir mais Nós temos que conhecer Mais e mais Aí nós vamos aprender Então Igreja de Cristo Combata pela sua família Por aqueles Que não são salvos ainda Da família do seu marido Da família da sua esposa Do filho Da filha Quem é a família do filho? A nora, né? Família da filha Eugênio Os familiares Dentro dos irmãos Cunhados, cunhados Sobrinhos E assim por diante Então nós temos Que interceder por eles Mas temos que interceder também Por aqueles Que já estão na igreja Para eles serem enriquecidos Fortalecidos E não se desviarem Agora que vai chegar a parte Que eu trouxe Para você hoje Uau Digo isso Para que ninguém Desculpe Eu pulei aqui E três Em que estão escondidos Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Aqui, ó Nós temos que orar Para que os salvos Os homens de Deus As mulheres de Deus Os jovens da igreja As moças da igreja As pessoas da igreja Entrem mais nesse livro Aqui está escondido Todo o tesouro Aqui está tudo Que nós precisamos Nós temos que orar Não só Entenda pelos perdidos Da nossa família Que estão no álcool Que estão nas drogas Que estão na prostituição Como pelos vizinhos Olha que amor Tão grande A dona Fani Que hoje já está na glória Já Entenda bem Que intercedeu por mim Anos depois Eu falei isso Para o filho dela E o filho dela Eu falei Rapaz, sua mãe Era a serba do Senhor Sua mãe conheceu a Cristo Ela conheceu o Senhor Então Nós temos que fazer Isso pelos perdidos Mas também Temos que fazer Pelos salvos Por aqueles Que já estão na igreja Aqueles que já Nasceram de novo Frequentam a igreja Talvez venha até a igreja Com você Mas ainda não entra Nas escrituras Aí você vai ver Uma coisa agora Que eu quero A mensagem Eu estou correndo Porque a mensagem Chega agora Não chegou a mensagem Não, é agora E digo isso Para que ninguém Vos engane Com palavras persuasivas Mas o que é isso Pastor Jaime Eu coloquei aqui Entenda bem O que é persuadir É convencer As pessoas Às vezes Convencem Que nós não estamos No caminho certo As pessoas Convencem Que a nossa igreja É uma seita Desde que eu me conheço Como gente Na igreja Quando da igreja Que eu ouço Fala assim Igreja da graça Não sabe Trabalhar com jovens Rapaz Já fiquei velho Jovem É a mesma coisa Eu não cheguei Com 65 anos Na igreja Tenho 65 Esse ano Eu faço 66 Eu não cheguei Com a cidade Na igreja Cheguei jovem Esse ano Faz 40 anos Que eu dirigi A primeira igreja Em outubro Então eu cheguei Jovem na igreja Eu cheguei jovem Desde que eu cheguei Na igreja Eu ouço isso aí O jovem Eu gosto Eu soube Com o jovem Porque o jovem Ele precisa Não, o jovem Precisa de temor No coração O jovem Precisa de conhecer Jesus verdadeiramente E nós vamos ficar Rei, rei, rei Jesus é nosso rei Sim, é bonito isso Mas o jovem Tem que aprender Falar não para o diabo Não para as tentações E não também Para essas palavras Persuasivas Persuasivas Veja o que o apóstolo O Salomão O sábio fala Em Provérbios Capítulo 5 Versículo 3 Palavra é pesada Mas está aqui na Bíblia 5, 3 Vou ler 1, 2, 3 Filho meu Atende a minha sabedoria A minha razão Incluindo o teu ouvido Para que concebes Os meus avisos Quer dizer O que eles ouvem Na igreja O crente O cristão Deve conservar No seu coração Por quê? Veja agora Comigo isso aqui E os teus lábios Guardem o conhecimento Que nós passamos Nas escrituras Quando você lê a Bíblia Nos livros Entenda bem Que você recebe Tudo Porque os lábios Da mulher estranha Destilam favos de mel E o seu paladar É mais macio Do que o azeite Olha para mim Já ouviu quem falar assim? Ó Ó Já ouviu quem fazer isso aqui? Ó Seca Lourenço? Já ouviu quem falar? Cheio de mimimi E a pessoa vem Cheio de Evangeliquez Para você Moderniquez Para você O Evangelho Está atrasado Um dia Uma pessoa falou assim Ah A igreja da Galá Está atrasada Porque agora Nós temos uma tenda De revelação Onde nós Eu disse Meu Deus do céu O que é isso? Esses modismos Tudo passam Pessoal O que não passa É a palavra de Deus E a nossa juventude Vai abraçando os modismos E abandonando o Evangelho Abandonando o Evangelho Que trouxe ele para Cristo Que o libertou Porque o Evangelho É o poder de Deus Para a salvação Para a cura Para a libertação E as pessoas Não veem isso Então nós temos que orar Temos que orar Pelos perdidos Você que está assistindo aí Tanto na quarta Como na quinta Porque já estamos na quinta Também do pessoal de casa Amigo Não se convença Pelos outros não Ouça o teu pai A tua mãe Ouça a tua igreja Ouça o teu pastor Entenda? Eu não sou melhor Do que ninguém Mas cuidado Temos que orar Pelos perdidos Mas temos que orar Pelos salvos Para que eles não caiam Ó, ó, ó Já ouviu falar Do Sambarilov? Hã, hã E as pessoas Cantam aí Mas vai ter mais ainda Tem mais? O pastor tem Olha só como é importante Versículo 8 Afasta dela O teu caminho E não te aproxime Da porta Da sua casa Que fala mal Do teu pai Fala mal Da tua mãe Eu era garoto Minha mãe Era muito sábia Nas palavras Alguma coisa Ele falava Os antigos falavam Muito desse jeito Quem não gosta Do meu pai Não gosta de mim Quem não gosta Da minha mãe Não gosta de mim Não ouviu isso aí também? Eu falava É, quem não gosta Da minha igreja Não gosta de mim Quem não gosta Do meu pastor Não gosta de mim Cuidado Mas ninguém aparece Ninguém aparece Xingando O pastor Xingando a igreja Começa com Sambarilov Cheio de argumentos Entende? E as pessoas Não caia nisso Não saia O que Paulo Vamos voltar para o Paulo Que tem muita Esses dias Você não perca Uma série Se quer dessas mensagens Que vai te ajudar Bastante Ele está dizendo Colossenses Né? Ele diz E digo isso Versículo 4 Capítulo 2 De carta De Paulo Colossenses Versículo 4 E digo isso Para que ninguém Vos engane Com palavras Persuasivas Palavras Que convencem Que chegam Diante de vós Com sutileza Ele diz assim Porque ainda Que esteja Ausente Quanto ao corpo Contudo Em espírito Estou convosco Regozijando-me E vendo a vossa Hora e a vossa Firmeza Da vossa fé Em Cristo Como é alegre Que ao mesmo tempo Se tem alguns Que se desviam Facilmente Que se levam Assim Então não Amigo Por favor Já conheça o evangelho Tá bom Glória a Deus Pela sua vida Mas não vem isso E as pessoas Se afastam Então Nós temos que falar Não, porque agora Eu tenho uma nova revelação Não tem que ficar com nós Tem que ficar com o evangelho Não, porque eu tenho O evangelho mais O evangelho mais Não tem o evangelho É o evangelho Por favor Nenhum medo Nenhum receio Não é por mim Eu falei isso para um rapaz E disse É por você Não é por mim É por você Porque você está se desviando Você está levando Entenda bem Você pode ter certeza Que Deus vai enviar Outras pessoas Deus está levantando Um povo que é revestido de poder Tomando que você Não se desviar do evangelho Não se desviar do evangelho Que te trouxe libertação Como pois Versículo 6 Agora só vou ler Para depois explicar Mais outros cursos Como pois recebeste o Senhor Jesus Assim também andai nele Recebeu Jesus como Senhor Ele é Senhor Não é o Jaime Que é o teu Senhor Teu Senhor é Jesus Diz Arraigados e edificados nele E confirmados na fé Assim como fossem ensinados Crescendo em ação de graças Tendo cuidado Versículo final Dessa primeira parte aqui Tendo cuidado Para que ninguém Vos faça presa a sua Por meio de filosofias Quer dizer A pessoa coloca o pensamento dela No texto bíblico Ela não ouve o Espírito Santo Ela coloca o pensamento dela E vãs inúteis Sutileza O que seria sutileza Habilidade Algo feito Entenda bem Com delicadeza Algo meigo Algo suave Lembra? Lembra? Olha para mim Aquela conversa Macia Aleluia Glória a Deus Antigamente É muito chamado Meio pentecostal A pessoa chegava para você Apertava a sua mão Apertava mesmo Olhar para você Deus tem uma grande obra Na tua vida Você novo na fé Aí a pessoa começa a orar Em línguas estranhas Você fica até arrepiado Profeta de Deus Varão Varoa Aleluia Aí você se impressiona Daqui a pouco Vem Aí deixa o evangelho Hoje são essas Essas novidades Esse modernismo Porque o evangelho hoje É o evangelho Que está É do século XX Não tem isso Cuidado Aí Paulo vai dizer Vamos continuar no oito Para terminar Segundo a tradição dos homens Segundo o rudimento Desse mundo E não segundo a Cristo Não temos que fazer Não temos que fazer o evangelho Conforme o mundo Nós temos que trazer Porque nós não somos no mundo Como é que podemos fazer o evangelho Conforme o mundo Então igreja de Cristo Voltando ao início Temos que orar pelos perdidos Orar Você não sabe como eu cheguei aqui Como você chegou Porque alguém combateu Por nós Alguém chorou aos pés do Senhor Por nós Nem sabemos Alguém que nem vamos descobrir aqui Só no dia do juízo Foi um colega de trabalho Foi um aparente Tem isso Na época da pandemia Muita gente pedia assim Pastor Jaime Ora pela mãe do colega Do meu filho Do trabalho Quer dizer É o colega do trabalho Do filho dela Que ela nem conhece O filho que pediu oração A mãe dele Que muito menos Nem o filho dela conhece Mas pedia Não teve essas pedidas Ela pegou covid Ela está com covid Ora agora Pastor Jaime Faz isso Faz aquilo Glória a Deus Assim também foi nós Na salvação Alguém Alguém Nos adotou espiritualmente Alguém nos colocou Diante de Deus Eu glorifico a Deus Pelos intercessores Eu glorifico a Deus Por aquelas senhorias Que a Bíblia chama Que nós costumamos No meio da igreja Chamar de círculo de oração Pessoas que dobram os joelhos Estão orando Essas irmãs que vão Você não sabe Como é que tem um grupo Aqui de evangelismo Tem um grupo aqui De mulheres que vencem Homens que vencem De obreiros Que vão para a rua Vão no meio da cracolândia Vão no meio de outro lugar Levam o evangelho Levam Tem vidas sendo salvas Que nem sabemos Muitas talvez Elas não vão nem Porque um planta O outro rega O outro cole Mas quem dá o crescimento É Deus Tem pessoa que não vai Nem para a nossa igreja Vai ser essa como No Oriente Médio Nosso pastor lá Ele faz o trabalho Nós temos a igreja local Temos comunidade Mas ele teve Quantas vezes Olha Mas aqui não tem Mas eu tenho um amigo Pastor Igreja tal Vai lá E é verdade O importante É todos Entrarem no reino de Deus Fica essa passagem Daqui a pouco Tem mais E Deus quer abençoar Tá bom? Pode ter certeza disso Vamos ver um testemunho Desses que eu participei Das campanhas Lá de São Mateus A irmã Rosalina Um minutinho Só em 36 segundos Eu cheguei aqui com muita dor Desse lado Nos braços Eu não podia nem levantar os braços Nem a perna E agora? E agora graças a Deus Eu estou podendo levantar as pernas E o braço Eu só vim até aqui Quando eu estivesse aqui Ele caía E agora? Agora? Que bonito o pezão Glória a Deus Anda aí em nome de Jesus Glória a Deus Eu saí de casa com muita dor Esse braço aqui A perna Não podia fazer nem assim Com o corpo Aquela dor insuportável No corpo E o braço Eu ia pegar o copo O copo caía Eu ia pegar o copo E ele desmontava Não podia fazer isso Nem nada Não podia fazer isso Com as pernas Nem nada Não podia fazer isso não Eu andava Se eu andasse de ônibus Hoje, amanhã Eu estava de cama São dez anos que eu estou assim Dez anos que eu estou assim Dez anos Uma dificuldade principal? De abaixar Abaixar Eu não abaixava O que a senhora abaixava antes? Só assim, ó Consegui até o fim? Não Só assim Agora abaixa pra gente ver? Conseguiu? Consegui Em nome de Jesus Eu não conseguia abaixar Não conseguia Pra varrer a casa Era um sacrifício Se caía uma coisa no chão Até comprei uma pá Pra me pegar as coisas Que caíam no chão Que eu não conseguia pegar Hoje está curada Hoje eu estou curada Em nome do Senhor Jesus Que bonito, né, pessoal? Que alegria Isso foi em São Mateus Segunda-feira passada agora Ficou teimado durante o dia Vamos ficar de pé Elias, vem cá Que eu quero estar com você aqui Que eu procurei o Zé Acho que o Zé foi arrebatado já Coitado Né? Isso Vamos lá Cadê o pessoal daqui? Cadê o pessoal daqui? Vem cá Vamos cantar Vamos lá pra África O missionário está na Europa agora Fazendo campanhas, né? Mas no dia 27, 28 Ele já diz que vem Com uma unção forte aí Especial, hein, pessoal? Ao final do mês Forte, 27, 28 Porque dia 21 Eu prometi 20, 21 Fazer uma oração O impossível se torna possível Apresente Não quero pedido de oração, não Quero você presente Apresentando aquela causa Que é impossível de ser resolvida Pelos homens diante de Deus Você vai apresentar a sua causa a Deus Sábado, 9, 14, 18 Domingo, 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas Vai ser muito especial Deus vai operar, tá bom? E o pessoal está nessas campanhas Eu estava vendo O pastor Hilton Mandou um vídeo pra mim O pastor Hilton Virou um poliglota, né? Agora ele estava ali Ele pregando em espanhol O missionário Erros Pregando em espanhol E o pastor Hilton Traduzindo simultaneamente Para o romeno Olha que bonito, né? E Deus abençoa bastante Eles estão em campanhas lá Depois ele vai trazer novidades Pra nós Ele está lá acompanhando O pastor Anselmo da Argentina O pastor Machado de Portugal E o pastor Hilton da Romênia Vai ter novidades É o que ele vai falar E no outro mês Vai ser África Então hoje vamos cantar Sim, senhor Aqueco Aqueco Ofana no jesu Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus É, é, é O idioma local dele lá O Zulo Vamos lá, pessoal Aplaudindo Com alegria Mexendo o tempo Do Espírito Santo E com nossos irmãos africanos Lançando na fé Na alegria E glória a Deus Vamos lá Diz aí, cancha Aqueco Ofana no jesu Aqueco Ofana na ee Aqueco Ofana No jesu Aqueco Ofana na ee Vamos lá Aqueco Aqueco Ofana No jesu Aqueco Ofana Mexendo assim, ó Aqueco Ofana No jesu Aqueco, corvana, naia Se arramba, se arramba, se arramba Se afuna, se afuna, se afuna Se achiga, se achiga, se achiga Aqueco, corvana, naia Se arramba, mais uma vez, vai Se arramba, se arramba Tá brincando lindo, hein? Se afuna, se afuna Aqueco, se achiga, se achiga Aqueco, aqueco, corvana Ninguém é igual, a tradução aí, ó Ninguém é igual a Jesus 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 Ninguém! Ninguém é igual Olha a tradução aí, vamos andar Andei, andei E não vi nada Girei, girei E não vi nada Procurei, procurei E não vi nada Ninguém é Vamos andar, povo de Deus Aí, ó, vai Andei, andei E não vi nada Girei, girei, girei E não vi nada Procurei, procurei E não vi nada Ninguém é igual a Bambaleira, assim, pra terminar Bambaleira 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 Assim, ó Bambaleira Bambaleira Olha a tradução aí Olha a tradução aí, ó Pega aí, ó Não desista Não desista Não desista Não desista Não Não desista Não Vamos aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus Podem sentar, por favor O bom é que canta lá no idioma da África, lá na língua, depois faz a tradução pra vocês, né? Aqui, o fama, no Jesus, quer dizer, ninguém é igual a Jesus Se ama, se ama, aí você vai lá Andei, andei Depois, girei, girei Depois, procurei, procurei Tem tradução pra você Vamos voltar para a Palavra de Deus Esse dia eu estou encaixado aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 52 Mateus, capítulo 13, versículo 52 Isso aqui não é desculpa não, pessoal Estou no temor, né? E ele disse-lhes Por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus É semelhante a um pai de família Que tira do seu tesouro coisas novas e velhas Aí eu estou contando Estou contando Que no início da minha caminhada com Cristo Nós tínhamos um seminário interno da igreja E esse seminário era feito com Quem dava aula eram os pastores Os pastores que davam aulas E aí tinha um pastor chamado Dios Era um homem muito sábio, muito temente a Deus Um apaixonado pelas almas Já está na glória hoje E ele falou, o bom pregador, ele deu uma mensagem de manhã Outra tarde e outra noite Bem, eu como a nossa igreja atuante Pega manhã, tarde e noite Continuamos assim Poucos ministérios hoje fazem reuniões todos os dias Aqui todos os dias tem reuniões Pessoal pelo canal IIGD da nossa TV O canal 9 Todos os dias eu escuto online Nas redes sociais Todo dia E aí eu falava assim Eu quero ser igual Quero ter uma mensagem de manhã Outra de tarde Outra de noite Mas eu comecei a ver Que tinha dias que parece Que eu estava sem inspiração Parece que esse livro aqui Se fechou para mim Eu não tinha mais mensagem A não ser aquela mensagem Que eu estava dando na igreja E eu falei Já ouvi alguém falar Está faltando inspiração Aí eu comecei a ler um pregador Chamado Kerenth Rieger Esse homem também está na glória E ele começou a falar sobre isso Que acontecia com ele a mesma coisa E Deus mostrou para ele Que é diferente o livro de Deus Do livro dos homens Você lê um qualquer Você lê o Pequeno Príncipe Um exemplo, né? Você lê um livro de Tinha um livro de Agatha Christie Chamado Caio Pano Um exemplo Você decora o livro daquele ali, né? Até os próprios livros De qualquer... Bem, você qualquer que seja Romance Você decora A Bíblia não A Bíblia você lê mil vezes Na mil e uma tem algo novo Eu, por exemplo Quando o missionário fazia Minha mãe ia na igreja Eu não conhecia ainda a Cris Não era salvo A minha mãe fazia campanhas E o missionário dava um lenço Às vezes E dava às vezes uma oração Aí era uma oração Chamada oração do viciado Aí de um lado Era essa oração Que ele fazia Deixava impressa ali E do outro lado Era uma oração Que era o Salmo 91 E eu decorei o Salmo 91 Entende? Aí eu fui na... Eu montava parques Viajava, aquelas coisas E eu lia o Salmo 91 Todinha dormia Aquele que habita Nos esconderijos do autismo Rezava, né? Hoje se você mandar Agora rezar o Salmo 91 Talvez eu vou vacilar Algum pontinho eu não vou Porque agora está no coração Entende? Agora é como conhecimento Então o livro de Deus É diferente E às vezes É necessário Você voltar Naquele tesouro Que já foi dado Naquela coisa Que já foi tirada Aquele alimento Que já foi dado Aquela mensagem Ah, eu conheço A história De Abraão Quando ouviu a Sara A história você conhece Mas a revelação Não A revelação é dada Na hora Quando você está lendo A Bíblia Quando você está Ouvindo a mensagem Entenda Lembra do homem Na Coreia Em que o pregador Ponyong Shos Estava pregando Ele era um chinês Empresário Falando no coração Dele Mas eu não sabia Ele falou Bom é o sal O sal é bom Vou trabalhar com sal Foi refinar sal Ele saiu da falência Para um sucesso financeiro Tremendo Não, isso não é mensagem De prosperidade É para mostrar a você Como é a palavra de Deus Fique atento E nunca diga Eu já ouvi essa mensagem Eu conheço essa história Claro, a história Você conhece Eu sinto de um homem Que tinha um programa Na televisão Que era de perguntas Curiosidades E era um garoto De 11 anos Mais ou menos Se esse movimento Tiver a vida Deve ter a minha idade Eu tinha mais ou menos Essa idade E ele perguntava Sobre a Bíblia Ele perguntava tudo Ele conhecia Ele memorizou E não é errado não É bom Mas é mais do que isso São as revelações Que você recebe Quando você está Ouvindo a palavra de Deus Por exemplo O salmo 91 Versículo 16 Você já ouviu Esse testemunho Só para você Não ficar dizendo Eu conheço essa história A história você conhece A revelação Ela é dada na hora Dali-ei abundância De dias E lhe mostrarei A minha Salvação Um homem Estava morrendo Com 17 anos Com 16 Ele ficou doente Desenganado Pelos médicos Lendo a Bíblia Ele voltou para a vida Ficou um ano curado Depois de um ano curado Os sintomas voltaram As pernas Estavam fracas E o coração Palpitação forte Ele sabia O que era aquilo Há um ano atrás As suas pernas Tinham parado Ele estava paralisado A cintura para baixo E com o coração inchado Então aqueles sintomas Voltaram E quando os sintomas voltaram Ele começou a raciocinar Um raciocínio falso Ele começou a pensar Deus foi bom comigo Deus me deixou curado Um ano Eu coloquei a casa em ordem Mas agora eu vou morrer Mas agora eu vou para o céu E quando está tudo bem comigo Glória a Deus Eu vou para o céu Quando Deus fez ele lembrar Como é que eu digo Por que eu disse Deus fez ele lembrar Não sai daqui não Em João 14, 26 A Bíblia fala do Espírito Santo Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Vos fará lembrar De todas as coisas Não Vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar De tudo quanto Vos tenho dito Então o Espírito Santo Fez ele lembrar De algo que ele já tinha lido Deus trouxe a tona para ele Ele disse Diabo Se você não sabe ler Eu vou ler para você O meu Deus diz no Salmo 91 Dar-lhe abundância de dias Que tinha 17 anos Eu não vou morrer hoje Nem amanhã Nem daqui a um ano Nem daqui a 10 Nem daqui a 20 Tem esse entusiasmo Morreu com quase 90 Amigo Fica atento A palavra de Deus Fica atento O que Deus está falando Com você hoje Mantenha uma comunhão Com o Espírito Santo Ele vai fazer você Tirar do seu tesouro Coisas novas Talvez você nunca leu Como hoje você recebeu Colossenses 2 Eu já peguei essa mensagem Talvez você nunca ouviu Ou coisas antigas Que você já leu Tantas vezes Que você conhece Já ouviu quem falar De cor e salteado Você conhece Mas é mais do que isso Ele vai fazer você lembrar Entenda bem Para lhe ensinar naquilo Então fique atento Quando o pregador Está dando a palavra Porque ele pediu Para Deus Ele orou para Deus E Deus fala O seu coração É que eu disse Fala O pastor prega Mas quem fala É Deus O que Deus fala Quando você está ouvindo A pregação Quando você está lendo A Bíblia Esse é o livro de Deus É a vida de Deus Que é transmitida Para você ali É aquela vida Que fala de uma maneira Muito profunda Um dia desse eu falei Deus me deu Vamos para Gênesis Capítulo 5 Você vê que É mensagem Mas eu ouvi o pregador Falando diferente Não está dizendo Que ele está errado não É o que Deus Deu para ele ali Como você vai ouvir agora Então você ouviu diferente Eu também já preguei De várias maneiras Esse texto bíblico 21 é o versículo Diz assim E viveu Enoque 65 anos E gerou a Metusalém E andou Enoque Com Deus Depois que gerou a Metusalém 300 anos E gerou filhos e filhas Pensa que é muita coisa Não é não Ele foi novinho O filho dele Metusalém Viveu apenas 969 anos Foi o mais tempo Na sua terra Era o começo Diz assim E andou Enoque Com Deus E viveu E andou Enoque Com Deus Versículo 24 Agora E andou Enoque Com Deus E não se viu mais Porquanto Deus Para si O tomou Aí O que você Fala aqui Nós descobrimos O que é Enoque então Não Não morreu Enoque foi Arrebatado Não é verdade É errado isso Não Não é errado Mas o que Deus Me deu Que também não é errado Ande com Deus Ande com Deus E Deus Para si O tomará Um dia Não arrebatamento Você vai Entenda bem Mas foi Deus Que permitiu Deus Ah meu Deus do céu Mas ele morreu Ele andava com Deus Andava Então para de discutir com Deus Deus sabe de todas as coisas Deus para si O tomou Pode ser Deus pode Permitir O corpo foi destruído Por uma doença O corpo foi destruído Por um acidente Até mesmo O corpo foi destruído Até mesmo Por um crime Entenda Mas o Espírito Porque ele andava com Deus Esse é o segredo Esse é o segredo Porque nós não vamos conhecer A morte espiritual Porque um homem na cruz Que estava sendo crucificado Ao lado de Jesus Jesus disse para aquele homem Hoje estarás comigo No paraíso Quer dizer Ele não conheceu a morte Ele morreu fisicamente Jesus ressuscitou Ele não O corpo dele foi sepultado Entende? Então hoje não deve ser cinza Não sei como está Mas é isso que eu quero passar para você Ande com Deus Esse é o segredo Andar com Deus A hora que Deus desejar Deus permitir Deus quiser também Ele vai Você vai embora Esse é o segredo Andar com Deus O Noé também andava com Deus Capítulo 6 Versículo 9 Diz Estas são as gerações de Noé Noé era varão justo E reto em suas gerações Noé andava Com Deus Aí você vê Que é uma coisa Que parece até Contraditória Que eu estou falando Para você Mas não é O Noé andou com Deus E ele viu o que? Ele viu o juízo de Deus O dilúvio Talvez Alguns de nós Pode ser que sim Talvez Não sei se vai ser Nossa geração O negócio é andar com Deus Ou Deus vai me tomar para si Ou eu vou ver O arrebatamento da igreja Eu vou ser arrebatado Com a igreja O negócio é andar com Deus Esse é o segredo Para quem quer realmente Ter tranquilidade E não ficar pensando No amanhã Não Eu ando com Deus Entende? Se Deus quiser A hora que Ele quiser Ele me toma para si Entende? Ou então Ele me deixa ficar Até o arrebatamento Que eu não sei Se vai ser agora Quando vai ser Os sinais vão acontecendo Estão acontecendo Muitos sinais Aí fora Gordon Lincei Falou Sinais da próxima Vem de Cristo Ele falou da televisão Porque Ele citava As duas testemunhas Que o mundo todo verá Peraí Quando a Bíblia foi escrita Não tinha televisão Era profecia Era sinais Entende? Mas a televisão Já ficou para trás Você vê aí agora Na internet É mais galopante ainda Ele fala dos faróis Que os carros O Naum falou Que os carros vão cruzar Chegou como tocha de fogo Peraí Ele está falando Na época Que o carro Não tinha farol Não tinha nada Era carro puxado Entenda bem Pujado pelo cavalo Mas era profecia Ele falava sobre isso Ele falava dos Hortidoras Que você vê por aí Escreva de um tal jeito Que passando Todo mundo vê Então eram sinais Do modernismo Do final agora Mas mil anos Nosso É como um dia para Deus O segredo É andar com Deus O que é andar com Deus Seu Jaime de Amorincano É andar de acordo Com a palavra Falava isso Para os pastores Na oração Com os pastores É pensar Olhar Sentir Querer Desejar Tudo de acordo Com a palavra E não está De acordo com a palavra Estou fora Estou fora Ande Aí você vai ter o sucesso Essa é a mensagem agora Então você não diga Já ouvi essa mensagem Não Eu conheço essa história Mas a revelação Vem na hora Que o homem de Deus A mulher de Deus Está dando Que você está lendo E Deus Não é só Entenda aqui não Deus pode falar direto com você Segura essa palavra Você vai ter muito mais de Deus Está bom Daqui a pouco nós vamos orar E Deus vai se manifestar E vai fazer grandes coisas Diretor Vamos passar a novela Da vida real Por favor Em nome de Jesus Em 1986 Lilian ouve falar Do missionário R.R. Soares Eu vi assim Que ele era um homem Temente a Deus E nossa E ele fez uma oração Muito bonita E ali eu vi Que o caminho Era servir a Jesus No ano de 93 Eu já me batizei Aceitei Jesus Uma idade De uns 17 18 anos Eu vi que eu tinha Que ter uma responsabilidade Que eu queria ter Meu próprio dinheiro Foi aonde eu comecei A trabalhar De babá Eu sempre tirava O dízimo Sempre tive meu coração Aberto Para ajudar A obra de Deus Falei Gente, mas eu vou trabalhar Sempre assim De doméstica De babá Eu falei Eu sirvo a Deus Eu creio que o Senhor Tem o melhor para mim E foi aonde eu mandei Um currículo Num supermercado Fiquei ali Por volta de 6 anos Nesse mercado Sendo caixa Aí foi onde eu estava Em casa Eu estava ouvindo Uma rádio Eu nem lembro Na época E estava falando De uma marca De uma lingerie Que eu entrei em contato Já veio logo Um representante Veio me conhecer Tudo E já de cara Ele falou Não, eu quero você Para representar Essa marca aqui Isso foi mais ou menos Em 2006 Trabalhei no mesmo mercado Com a Lilia Comecei a comprar dela Na hora que eu fui ver Eu estava vendendo muito Muito lingerie Aí eu falei Nossa, mas olha como Que eu estou Não, eu estou prosperando Deus está me ajudando Não está cabendo mercadoria Eu vou ter que sair Desse espaço aqui Nesse meio termo Montei a minha loja Tudo ali no centro Dia 8 de setembro De 2016 Foi numa sexta-feira O nome vai ser Lilia Lingerie É um nome forte Aquele monte de cliente Que entrou Comprou Nossa, que espaço bonito Chegou no sábado de manhã Eu acordei 9h10 A minha funcionária Me liga em desespero Chorando Lilia Eu falei Oi, Priscila O que foi? Ela falou A tua loja foi roubada Eu falei Como assim? Eu fiquei em choque Eu parei onde eu estava E entrei em desespero Porque foi Nossa, foi muito triste A gente viu todo o sofrimento dela Foi muito difícil Ver tudo o que ela passou Só de mercadoria Que eu comprei Eu tinha 20 mil reais E eu perdi já de cara E fora o consignado Que essa marca tinha me deixado Que eu perdi 8 sacolas Que Deus deve ter dado Na época Uns 12, 13 mil Assustada A funcionária de Lilian Pede demissão Fui na igreja Aí Deus veio com uma palavra Assim no meu coração Ó A porta que eu abro Ninguém pode fechar Nisso Passou dois dias O fornecedor meu Falou Lilian Você vai abrir tua loja Aí após um mês O roubo Eu fiz a reinauguração Da loja de novo Só que eu tenho que pagar A mercadoria Com os meus fornecedores Me emprestou Aí eu vi que eu estava Sozinha Aquele monte de cliente Para me atender E na época do trabalho Que eu estava Eu não estava muito feliz Estava orando a Deus Para Deus preparar algo novo Para mim Eu vou chamar essa moça Para vir trabalhar para mim Ela fez uma proposta Para mim E eu aceitei Eu vim trabalhar para ela Aí dentro de um mês Eu paguei todos Os meus fornecedores No momento A loja já está crescendo E atualmente sou eu E mais uma funcionária Eu só tenho a agradecer Por a Lilian Ter me dado essa oportunidade A loja dela É muito abençoada A minha loja hoje Para quem começou Só vendendo conjuntos Hoje a minha loja Tem uma linha completa Na moda de lingerie Trabalho com moda praia Mais de 500 peças Deus age assim Todos os dias Na vida dela Tem uma frase Que diz assim Floresça onde Deus te colocar E a Lilian floresceu Como que eu agir de Deus Tudo isso E ele me deu tudo de novo Só que ele me deu em dobro Deus abençoou A obra é a tuas mãos Os antigos diziam assim Mais Deus tem mais dado Que o diabo para carregar Não é não É muito mais do que isso Entenda bem É confiar no Senhor Pode ter certeza Que ela falou Foi lá e disse Deus não abriu essa porta Então o diabo não vai fechar Deus vai te dar os recursos Vai te dar condições E a Bíblia diz Isaías 43, 13 Antes que houvesse dia Eu sou Ninguém há que escape Das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá Já tentou esfriar Usando lá Coitado Os homens lá Pessoas jovens Não sei quem foi Mas Deus foi e devolveu Pra ela Restituiu Abaixa a cabeça não Deus é maior Vamos responder O povo de Deus O diretor Me dá a primeira pergunta Pastor, qualquer irmão Pode orientar uma pessoa Em dificuldade Ou somente o pastor Não, qualquer irmão Agora claro Você tem que ouvir o pastor Porque o irmão Não pode te dizer Fora da palavra Mas Deus pode dizer Eu tenho falado Que cada membro da igreja Aqui tem que ser Uma testemunha do evangelho Agora cada casa Tem que se abrir Para pregar o evangelho Não é o pastor Não, é se abrir Está lá o curso fé agora Reuna os seus vizinhos Convide Entende? Fale para a família Faça online Tudo Deus vai usar Deus está levantando pessoas Quando a igreja primitiva Conseguiu uma grande Tem o capítulo 8 De Atos Dos apóstolos Era uma grande perseguição E os apóstolos Ficaram em Jerusalém Porque eram mais conhecidos Então eles ficaram em Jerusalém E os outros saíram Por todos os lugares E o Felipe Que era um evangelista Vamos dizer assim Um obreiro Um diácono Ele foi para a Samaria E lá ele reuniu Um multidões Ele não era um pastor Não era um dos doze Mas era um homem de Deus Ungido A Bíblia fala de Estêvão Que foi chamado Para servir a mesa Para cuidar das viúvas Cuidar tudo Mas ele era cheio de fé Era um homem cheio Do Espírito Santo Isso é Atos capítulo número 6 E no versículo 7 em diante Fala Desse homem chamado Estêvão Que foi muito usado Com grandes sinais E prodígios Então está aí Está bom Segunda Pastor Como se livrar Da religiosidade Muito bonita a pergunta Porque olhar para a palavra E você não vai Religiosidade A palavra religião O missionário falou Essa semana Poucas vezes aparece Na Bíblia Porque religião Começou a surgir No século 2 Ali tudo E começou a surgir Mais o nome O que é Religar o homem Rei é do latim Quer dizer de novo Ligar então Religião é Ligar o homem de novo A única pessoa Que liga você É Jesus Porque a religião É o homem Querendo Alcançar Deus E o evangelho É Deus Alcançando o homem Na pessoa de Jesus Cristo Essa é a grande diferença Está bom Vamos agora Abrir o coração Pastor Vivo dias difíceis Minha filha Se acidentou Com uma bicicleta E se encontra Na UTI Sinto que foi Uma ferramenta maligna Para tirar a vida dela Quero reverter Esse quadro Pelo poder de Deus Mas não sei Como me conduzir Na palavra Para alcançar Essa vitória Preciso de uma Resposta do Senhor O que devo fazer Faz de Deus mesmo Você não do Senhor Não do Senhor Não do Senhor Nem do Pastor 21 26 5893 24 horas Tem gente Para atender Um dia Eu fiquei triste Eu mesmo liguei Eu falei Rapaz Você perdeu o temor de Deus Não Você perdeu Se uma pessoa Aflida Liga nesse horário Eu tenho Eu tenho as câmeras Eu tenho as câmeras Da igreja Eu vejo Eu tive o telefone Para um Para ir lá Por que esse telefone Não atendeu Rapaz Eu estava baixo Eu disse Mas não faz Isso é uma maldade Rapaz Uma pessoa É necessitada A qualquer hora Então eu telefone Para ficar 24 horas Aí você fala A cidade Tudo Aí a pessoa Te indica Uma cidade Mas fica com essa palavra Para Deus Não é impossível Entendo Vão aí Ficar na oração Cercar com fé Em nome de Jesus Pessoal Vamos falar das missões Está bonito Esse aqui é um minutinho E três Acho que ela está botando Só uma parte das missões Eu quero as duas partes Depois Mas vamos falar Das missões Zambia Através dessa missão O evangelho Continua se espalhando Pelo mundo E cada vez mais Deus nos surpreende Os conteúdos Produzidos Pelo missionário Nas redes sociais Chegou até a Zambia Um país da África Repleto de savanas E extensos rios Onde muitos zambianos Vivem da agricultura E é de lá Que recebemos Pela primeira vez Um lindo testemunho Olá Doutor Soares Me chamo Tis Rimbatinda E falo de Nedola Na Zambia Pedi oração Na sua página Em inglês Pois estava tentando Engravidar Há muito tempo Recebi uma mensagem De encorajamento E uma oração De fé Acreditei que Deus Faria isso Ser possível Em minha vida E hoje Ajuda aquela doação Mensal Deixe de fazer Nós estamos alcançando 191 países Lá Um país de agricultura Você é no meio da África Nós estamos alcançando Pastor eu tenho uma vontade Mas não tenho posições Deus é quem dá condições Passem por favor Obreiros Eles vão passar As irmãs Os irmãos Os pastores Preencha Preencha Essa inscrição Para o missionário Ter você No cadastro No verso Faz um propósito De oração Para ele orar Por você Essa cartelazinha aqui Tem uma revista No QR Code Tem uma oração Aqui impressa E tem as contas Pode pedir Só a cartela Pode pedir também Tá bom Você de casa Pede o celular Abra na câmera Do celular E aponta para aqui Todas as informações Aparecerão O cadastro As contas Como ajudar Cartão de crédito Depósito Internet Tudo está ali Tá bom Deixa eu dar a conta Do Bradesco Para o pessoal Que não consegue abrir Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Repito Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco for diferente Acrescente o nome Da Igreja Internacional Da Graça de Deus E o CNPJ 30902-803-0001-00 O Pix Você pode fazer também Com o CNPJ Lotérica Qualquer lotérica Do país Valcaixa E diga Doação Para o show Da fé Código 3091-2065 Hoje Para o pessoal Que tem para nós 1718 Tem muita coisa aí Para ser paga Que Deus é conosco Tá bom Deixa de fazer não Em nome de Deus Quem sai do mundo Você faz até algo especial Foi toque dele Obedeça Vamos agora Pessoal falar Da nossa TV Um testemunho Que vem da nossa TV Antônia Vieira Figueiredo Coloquei porque eu precisava Assim de ter mais Acesso à Palavra de Deus Aí você liga para assistir Já vai acalmando Aí você vai ficando Uma pessoa diferente É em tudo E cria mais ânimo Depois E é muito bom Sempre tem bênçãos Em todas as áreas Em todas as programações Os canais que mais eu assisto É o SOS Espiritual E o canal da Bíblia Em ciência da Palavra Direto Na minha casa E as pessoas perguntam Que igreja que eu frequento Aí eu já falo Que é a igreja da Graça de Deus E que tem essa TV Particular Tem pessoas que ligam Pedindo oração para mim E eu faço a oração Depois eu já peço a oração No telefone para o SOS E às vezes mesmo Eu fazendo as coisas em casa Eu deixo ligado a nossa TV E foi grande assim Acrescentou muito na minha vida Na vida espiritual Sensibilidade com a Palavra de Deus Com a nossa TV Qualquer hora que você ligar Você tem algo bom Para você tirar para a sua vida Meu irmãozinho Quem não gosta da nossa TV Eles vão passar a programação Levem um monte de evangelho E realizar a família Tem curso Tem, tem equipamento Tem satélite Tem pessoal Mas isso aqui é curso Para curso Você vê que é menos de uns 70 Para um dia Canal Espanhol Canal da Juventude IGD Canal da Bíblia Show da Fé O nosso missionário de hora em hora Ela falou SOS Canal de oração Tá bom? Peça Você de casa Ligue O número está aí Pelo menos 30 agora Deixe de dar 0800 201 4 mil Agora eu convido você Para uma oração Fiquem de pé Vão ter duas partes Primeiro para você Depois para a família Agora é para você Quem está com qualquer tipo de dor Pastor Jaime Eu estou com uma dor de cabeça Que eu não aguento Estou com uma dor no peito Dores nos braços Nas juntas Nas articulações Pode ser inflamação Do tendão Rompimento Sequela de um tombo O que for Pastor Jaime Que dor E você que está com estufamento Aqui esses dias Pastor Jaime Está inchado o meu abdômen Eu vou orar Quando acabar a oração Você não se senta não Eu vou falar Olha Mexa aí a sua perna Mexa o seu braço Que nem foi Viu da senhora lá O braço dela lá em São Mateus Ela foi Levantou Agachou Fecha os olhos Isso Diga assim Poder de Deus Passe agora Sobre o meu corpo Em nome de Jesus Eu levanto a minha voz E digo Dor Sai daqui Vai embora Em nome de Jesus Poder de Deus Opere Meu corpo Fique curado Em nome de Jesus Deixa o pastor Já em orar Pai É o teu poder Que passa De pessoa em pessoa Agora É alguém com uma dor de cabeça Que meu Deus Passou a noite toda O outro passou o dia todo Com a dor de cabeça Dor na nuca Dor no peito Deus passou mal É uma dor lombar Muito forte Eu falei Que alguém que rompeu o tendão Onde está a dor Onde está o mal Terá que sair agora Meus amigos Tudo bem? Você sabe Que temos muitas coisas A aprender com o rei Davi E eu vou falar Uma coisa Que ele orou Ele caiu com o bate-seba Confessou a Deus Sentiu o perdão Mas ele não tinha certeza E nas guerras Que ele participou Ele excedeu E fez alguma maldade Aí ele falou assim Livra-me dos crimes de sangue Ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua Louvará altamente A tua justiça Se Deus o livrasse Ele ia louvar a Deus Altamente De uma maneira muito grande A justiça de Deus Porque ele combatia Em nome do Senhor Os inimigos Que queriam destruir o país dele Mas ele pode ser seguido Muitas vezes Então ele disse Livra-me dos crimes de sangue Dos crimes de sangue Ó Deus Da minha salvação E A minha língua Louvará altamente A tua justiça Esse Deus é tremendo Ele faz isso Por falar em tanta coisa Que Deus faz Eu quero agradecer a você Por ter nos ajudado Até hoje Hoje é o dia Que nós vamos Precisar do seu apoio Se não puder hoje Faz isso amanhã Mas ajuda-nos Porque nós temos Compromissos a pagar Como é que eu faço Missionário Vai poder ajudar Você vai Tomar uma atitude Você que é patrocinador Já sabe Então muito bem Aqui está o QR Code Você vai enquadrar No seu celular Para tirar uma foto dele Não tire Vai passar uma linha amarela Você bate Vai aparecer a orientação Como você ajuda Por transferência bancária De sua conta Para a conta da igreja Como você faz Ajudar com o cartão De crédito Ou então Como você faz Para poder Depostar direto Nossa conta no banco Você vai ver ali Os bancos E o número da conta É só escrever E na lotérica E no Pix Lotérica Eu já adianto Para você Vai qualquer uma Diga para o Caixa Eu quero fazer um depósito Para o show da fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Só isso aí É o bastante E o Recife Já vai ser Igreja Internacional Da Graça de Deus Ou faça um Pix Esse aqui É o QR Code do Pix E é fácil Você fazer Igual você faz Um pagamento No mercado E isso aí Está se virando Moda Que um dia A gente vai pagar Todo mundo Com o Pix E já está Saindo muito Rapidinho Tá bom Deus abençoe você E vamos preparar Para a grande campanha Passou já Me substituí Esse final de semana Mas eu vou estar No próximo com vocês Estou voltando Da Europa Cheio de vontade Boas novidades Para abençoar você Em nome de Jesus Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar Em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça De enviar o comprovante Do depósito Mencionando O número Do programa solicitado O depósito Deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315 Traço 6 Envie o recibo Para a caixa postal 1815 CEP 20010 Traço 974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto Aplausos Aplausos Aplausos